E aí, LC, eles dizem que é o amigo, eu tenho que rir desses caras, só rir, só rir, sigo ele. Voltei na cena, eu tô master, pode me focar que é gopro, dentro do jogo eu sou classe, me chamem de mestre que é só gopro, é só tiro certo onde a coruja dorme, dentro do game, eu dou show, é tanto flow, é tanto feeling que eu vou falir, ah oh oh, cês não entenderam, cês não ouviram, é tanta barra que cês travou, o Cerebê no Windows 9 e 8 pra processar, cês tão slow, no extinctekilha com o fomplore, então de linhas finas ou hardcore, cês chamaram os vestes e ficar de porra, em 64 hits ou fogone, original é mais foda que o supply, cada peça que eu faço cês surtam, a coroa é minha e não supram, cês armam a clama e não surtam, eu tô pronto pro combate cabal, cês me queimaram, mas eu voltei postificado, sem máscara e fez isso normal, sustentei e não corri do que eles falaram, polícia e frio como fly squad, meu squad é ruim, não há moda, fazendo rimas não last side, não sei que isso te incomoda, não sou notórios big, nem big popa, sem poupar a bique, sem cessar ser som, trago barras boas dentro do peito, só sobra fumaça, agressivo o paizão, lá do leste tô com os malones, rap, game, cesta, eu sou o malone, trazendo rima boas e meus truques, e fazendo referência, me chamo de bugsy, não finja pera não, Inglaterra, eu sou brazo, camem de 1 Tera, não minta, fera, escuta e espera fazer rap, sem rima ao mesmo que Shenlong, sem esfera, na era de Free Vest, eu continuo indo afistar, eu sou a meta e não caio, vocês tentam fazer rap, mas vai, eu que a mente de vocês atrai, eu me aposento e mato os MCs, cópias, Epson, faço clássica e música tipo Jackson, ideia Max, Vale, mas nem sou Eric, batiu todas as linhas de Sintronox, King Edson. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Eu nas rimas, eu faço o absurdo, cria de mina, só que oruna é tudo, minha rima, minha mente sempre brilha no escuro, cada linha é só punch, então bota outro escudo, barrinhas pequenas, vocês são bis, trago linhas, boas, gênios, querem bis, superei seus deuses, cês tão infeliz, nas letras prodígios, olha o do Moniz, sonris, grime, seus mota, foca, sou o hardcore e o oca floca, o meu bonde aqui é rádio e daí flofoca, 24 horas rap, não fofoca, na era dos deuses, sou o faraó, destruindo em rima, sem paraó, deixei cinza de vocês, espara pó, mas sem ter contradição de paradoxo, avisa para o rap, para o dom que eu sou foda, hora embora ou bora, ideia certa, nós nunca embola, nova era, essa outra hora, faça agora na outra hora, correndo o pico e fujo, eu tô filmando vários, na guerra game com minhas linhas, eu vou matando warios. Eu corri mas te bato punch, fome de happy time e lanche, só alguém me ouve sem revanche, na hora do tempo sem ter hunch, eu corri mas te bato punch, fome de happy time e lanche, só alguém me ouve sem revanche, na hora do tempo sem ter hunch. Os meus versos pra vocês é que não são presentes, foi criado uma mente no futuro pro presente, mas dentro da sua mente ele sempre tá presente, com força é mais gaba, tu foge cada murro pra te deixar inconsciente, ou se bater mesmo, consciente ou inteligente, coeficiente, mas vocês não vão entender agora, isso é questão só de futuro, com referência de C4 eu dou palas, não falas, se calas, porque interro eu não fiz que em cada sexto do mês, holdalas. Só combinei o flow com o beat, caiu bem, letra que sempre destrói com o cane, cês são muitos fictícios como cane, minha letra é uma arma com o bem. Cada rima que eu faço é como tiro, da minha mente rimas boas eu tiro, eu no game com uma rima de vocês eu tiro, não é só combinar palavra e eu rimo, só rimo e nojeiro e vocês passam mal, sem rimar bobeira, mente surreal. O que eu faço agora, cês não fazem igual, cês vão me copiar e falar que é o original? Eu corri mas te bato punch, fome de happy time e lanche, só alguém me ouve sem revanche, na hora do tempo sem ter ranch, eu corri mas te bato punch, fome de happy time e lanche, só alguém me ouve sem revanche, na hora do tempo sem ter ranch. Eu cheguei pra inova cena, me falaram inove a cena, com as rimas move a cena, na curva do cena, vem com os papo reto. Eu cheguei pra inova cena, me falaram inove a cena, com as rimas move a cena, com mais 9 na cena, comecei a fazer certo. Eu sou da cena, eu to na cena, eu inovo a cena, eu mato a cena, mas pra mim não é problema, vocês que vão o problema, minha rima é super mega, eu to mais vivo que o cena, tô voando baixo, mas acho que é o William sem F1, não penso mais que o William original, eu to nessa trilha, me chame de Shakespeare, rima é tempestade. Aprende, palavras no final aqui não rimam, mas dentro dos versos são rimas fodas, presta atenção em vocês ouvintes, é MC antigo não faz dele o foda, vocês não são terror squad, falador por aqui só faz fofoca, desde 9-2 que eu escolhi meu squad, meu squad é a ruim te incomoda. Eu cheguei pra inova cena, me falaram inove a cena, com as rimas move a cena, na curva do cena, vem com os papo reto. Eu cheguei pra inova cena, me falaram inove a cena, com as rimas move a cena, com mais 9 na cena, comecei a fazer certo. Eu cheguei pra inova cena, me falaram inove a cena, com as rimas move a cena, na curva do cena, vem com os papo reto. Eu cheguei pra inova cena, me falaram inove a cena, com as rimas move a cena, com mais 9 na cena, comecei a fazer certo. Comecei a fazer certo Eu comecei Na corrida da cena eu ultrapasso Mas não sou o bold Nem o biquila dos versos das linhas Os rap eu faço sempre essa com calma Nois aniquilam MCs nas linhas Pagodismo Na realidade não sou nada Bicha me desquepta Pai do grammy Eu faço correr todos débil Todos iguais dentro dessa cena Um imita o outro nessa cena De dez mil que eu vejo nessa cena Cem são reais dessa cena Nove mil novecentos dessa cena Que faz fuder a cena toda Eu faço o meu que se exploda a cena Aquele velho ditado ou mata ou morra Esse é o começo da era E é só o final de um MP Esse é o começo da espera Pra ver só o que vai acontecer Ou cê paga ou perde Ou então perde e paga pra ver Vê cês tão vendo o que eu faço Mas dentro do jogo vocês vão perder Eu não sou o Drake Mas em linha Stake Ouvem Se vocês chamam isso de game Zerei o jogo E vocês game ouvem Foda-se o que vocês pensam Foda-se Foda-se todos vocês E se eu digo Tudo o que pensa E tudo o que eu digo Será astuto da lei Tchau 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 E aí Eu sempre fui sujeira das duas natas Eu sempre quis o tudo, mas sem ter nada Eu quis ser jogador, mas sem saber jogar Hoje eu jogo fácil Eles não me param Eu sempre fui sujeira das duas natas Eu sempre quis o tudo, mas sem ter nada Eu quis ser jogador, mas sem saber jogar Hoje eu jogo fácil Eles não me param Não me cara, cara A coroa é minha, aliás, espera, ela sempre foi No jogo que eu jogo, cês ficam no banco E as notas do banco na minha mão, ok? Conteudo bélico, rima lírica Eu parto pra cima sem me arredar Nível expert, já tô um tempo Hard é pros fracos, nem vou comentar Cês querem ser CR7 Bolas de ouro Não são fodas, só são estéril Dentro do rap, cês são inúteis Tem barras fodas, sem normal, médio Converso, reserva, chapa mais que erva Essa porra é pico e vocês pagam pau Sem usa, reserva, sem pica, reserva Meu time é foda, bruto animal Sou jogador caro, sou jogador técnico Sou jogador raro e se um de fato mais sujeira Converso minado no meu campo 360, eu tô de olho Cinco anos a frente dessa cena Então apenas me chame de coruja Corrima voadora, dois pés no peito E nem é dia de caçar as bruxas Sem ser escape, eu paro o jogo E na sua life é shutdown Grime, grime, grime a cada dia Não sou noventa original total Só soco na cara, Kimbo Slice Falando do mestre, King Ice Com a minha mina no trono, Queen Ice Mandando todos vocês pro Limbo Place Eu sempre fui sujeira das ruas nata Eu sempre quis o tudo, mas sem ter nada Eu quis ser jogador, mas sem saber jogar Hoje eu jogo fácil, ele só me para Eu sempre fui sujeira das ruas nata Eu sempre quis o tudo, mas sem ter nada Eu quis ser jogador, mas sem saber jogar Hoje eu jogo fácil, ele só me para Meu som baixado na sua playlist para Foco no Lord Nox Linhas design estilosa no Naip Ford Fox Desfocando a concorrência e foco nas notas Então não dá meu bloco Até no boletim de ocorrência, claro que eu tenho boas notas Eu sou mais técnico que um técnico Porque meus essas rimas contêm, né? Conducir seu bloco de notas Porque agora eu só rimo em container Com barras black e pesada elas se chamam de Rosai E aí 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 Obrigado.